No vídeo de hoje vamos explorar uma técnica incrível para fazer uma pessoa desejar você intensamente. Se você tem alguém especial em mente e quer despertar o interesse e o desejo dessa pessoa, você está no lugar certo. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Agora vamos à técnica que vai transformar a sua forma de se conectar com as pessoas. Essa técnica é baseada no poder da visualização e da afirmação. Vamos usar a nossa energia e nossos pensamentos para criar uma conexão intensa e irresistível com a pessoa que você quer atrair. Para começar, encontre um lugar tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções. Sente-se confortavelmente e feche os seus olhos. Respire profundamente algumas vezes para relaxar corpo e mente. A sua mente deve ficar tranquila e relaxada. E a forma mais fácil de fazer isso é através da sua respiração. Então respire profundamente e relaxe. Agora que você já relaxou, vamos para o próximo passo, que é a visualização. Visualize claramente a pessoa que você deseja atrair. Imagine que a pessoa está agora pensando em você e sentindo uma atração intensa e um desejo profundo de estar ao seu lado. Veja essa pessoa procurando maneiras de se aproximar de você e ansiosa por sua companhia. Enquanto você mantém essa imagem em mente, comece a afirmar mentalmente. Você sente uma atração irresistível por mim. Seu desejo por mim aumenta a cada momento. Você pensa em mim o tempo todo. Nossa conexão é forte e indestrutível. Você me ama e quer estar ao meu lado. Ouça essas afirmações com convicção e com muita fé. Sinta a energia das palavras e acredite no poder da sua mente. Quando fizer o exercício, você também pode pensar em outras frases. Mas lembre que precisam ser frases no positivo e não no negativo. Precisam ser frases positivas que falem sobre como ele sente uma forte conexão e um desejo intenso por você. Depois nós vamos para a liberação. Após alguns minutos de visualização e de afirmação, você deve liberar esses pensamentos. Liberar para o universo. É preciso soltar. Confie que a sua mensagem foi enviada e que o desejo vai começar a se manifestar na realidade. Você precisa confiar. Não pode ficar sentindo insegurança, pressa, ansiedade. Tem que soltar agora. Quando você se sentir à vontade, você pode abrir os seus olhos. Você pode agora retomar as suas atividades normais. E o importante é manter a sua vibração elevada com uma atitude positiva e confiante. Lembre-se que a chave para o sucesso dessa técnica é a crença e a energia que você coloca nela. Você pode praticar essa técnica mais vezes, todos os dias, se você quiser. Pratique essa técnica sempre visualizando o resultado desejado com clareza e convicção. Com paciência e persistência, você vai começar a perceber mudanças na forma como essa pessoa se relaciona com você. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Ele ou ela me deseja e quer estar comigo o tempo todo. Ele me deseja e quer estar comigo o tempo todo. O fato é que a sua vida vai ser fenomenal quando você aprender a usar de forma plena tudo o que a lei da atração nos ensina. E isso é bem mais simples do que você pensa. Mas muita gente se confunde porque pensa que a lei da atração é só fazer técnica. E é muito mais do que isso. Não adianta fazer técnica se você não eleva a sua vibração. O sentimento é o grande segredo. E no universo tudo é possível. Tudo que você pensar você pode conseguir. Imagine uma vida onde você manda no seu destino. Onde você pode conquistar o amor, o sucesso e tudo que você sempre quis. Eu posso te ajudar com isso. Essa vida existe e você pode descobrir como. E para isso eu tenho uma ferramenta. Eu tenho um treinamento que é o Mestres do Universo. No treinamento Mestres do Universo eu vou te revelar as regras que governam a vida e toda a existência. Você vai aprender a alinhar as suas energias com a vibração do amor, da realização e da plenitude. Essas leis não servem só para atrair coisas materiais. Como carro, casa, apartamento. Mas também para melhorar os seus relacionamentos e atrair bênçãos e coisas boas para a sua vida. A lei da atração não se limita a uma área da sua vida. Ela é uma ferramenta poderosa que pode criar mudanças em todas as áreas. É uma jornada de transformação total para uma existência mais plena e mais feliz. O treinamento Mestres do Universo é a sua chance de realmente mandar na sua própria vida. E você pode experimentar por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de uma playlist, uma lista grátis com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!